Bande News. Bande News FM, na Brasil Game Show dois mil e treze. Cerca de cento e cinquenta mil pessoas devem passar pela Brasil Game Show aqui em São Paulo, o maior evento de jogos da América Latina termina amanhã. A Bande News FM acompanhou o turno no fim de semana, é assim desde a última sexta-feira. Quem passou pelos nossos microfones foi o organizador da feira, Marcelo Tavares, que ressaltou que é que a sexta edição do evento é a maior até hoje. São cento e cinquenta empresas e quase cem lançamentos, novidades do mercado de games em primeira mão no território brasileiro. Então, quem é apaixonado por videogame como eu, quem gosta de jogar em casa à noite, ou a garotada que joga também o tempo todo, tem que vir pra cá pra curtir. Um dos expositores é a Clique Jogos, maior portal de games online na América Latina. A empresa tem um espaço dedicado ao jogo Kogama, que já conta com mais de um milhão de usuários mensais, conforme explica o diretor de desenvolvimento da marca, Daniel Trócoli. Ele é um jogo que se diferencia dos outros pela capacidade de criação. A gente até diz internamente que ele é um jogo de criar jogos e o próprio nome Kogama vem disso, né? Ele é uma contração de de colaborativo game making da ICO Gama, né? Um uma plataforma pra fazer jogos de forma colaborativa. A Brasil Game Show acontece no Expo Center Norte das onze horas da manhã às onze da noite em São Paulo. Ingressos pra hoje estão esgotados, mas ainda entradas pra amanhã. Amanhã o Band News no meio do dia e o Band News em alta frequência serão apresentados ao vivo direto do evento.